Dói, quando você vê um filho pedindo recomido, um pedaço de fome, não tem, tá entendendo? Porque eu sei a dor de fome. Eles já ficaram trancados pra mim atrás, tá entendendo? Das coisas pra mim, dá de comer a ele mesmo. Porque aqui nessa casa, que tem um canto que eu ia buscar um almoço, dentro de uma vasilhinha. Ainda tem gente aqui que passa fome, sim. Tem gente que eu não sei se não tem. Tem gente que eu já tirei do meu aqui pra dividir com pessoas, que chega pra mim e não tem um quilo de açúcar como recente. Até agora eu vi a mulher dizendo que não tinha um quilo de açúcar dentro de casa.